Do Pio, então esse também é o círculo da fase, nós estamos aí com investimentos projetados de 200 bilhões e aqui é importante mostrar o asterisco ali, esse investimento projetado que você faz, todos os projetos que estão relacionados aqui você faz uma estimativa de investimento, é uma estimativa porque vários, alguns tem projetos, outros estão em fase de desenvolvimento do projeto, então você tem que fazer uma estimativa e você faz a estimativa do investimento ao longo do período de concessão, então aqui você tem concessões de 25 anos, 30, então aqueles 200 bilhões é um investimento que você estima que vai ser implementado durante o período das concessões, isso é importante porque algumas críticas que tem sido feito ao programa tanto anterior quanto a essa nova fase, é que ele, que é um volume grande de recursos que o governo não tem capacidade de executar, nos 4 anos, mas todo o lançamento do programa, toda a composição e exposição do programa, isso é muito claro que o 198 é durante todo o período da concessão, nos 4 anos, desse 198 a gente tem a previsão de que 69, 70 bilhões é que você tem capacidade de se executar nesse período. O programa está dividido ali nos principais modais, na área de transporte, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, com valor maior previsto em ferrovias, sempre ali o valor durante o período da concessão e não o período dos 4 anos. Aqui na apresentação, eu acho que é importante a gente mostrar que como nós estamos aqui, nós estamos com o programa foi lançado dia 9 de junho, nós estamos aqui com 4 meses e meio, não tem 5 meses ainda, então, para mostrar resultados, parte aí da mídia crítica ao governo, é um programa que tem no lado, mas não soltou ainda no edital, não está tendo avanço, primeiro que não são 5 meses ainda, e é importante a gente compreender que tem um processo, que a gente precisa garantir as condições para que os leirões ocorram. Então, durante toda a apresentação aqui, para a gente ver se tem evolução e se ele está tendo bom resultado, é preciso analisar um pouco o processo das concessões. Então, eu vou pegar sempre essas 5 fases aqui, que a gente procurou classificar os projetos. no primeiro desenvolvimento do projeto, essa é uma questão antiga, tanto para obras na área de logística, que sejam implementadas com os recursos privados, você precisa ter um plano para identificar exatamente quais as obras, quais os investimentos são necessários para um desenvolvimento integrado de logística, você precisa ter um plano, então para identificar a relação entre os diversos modais e a prioridade dos investimentos, mas depois de escolher os empreendimentos, você precisa ter projeto. Então, a primeira condição para que isso dê certo é ter projeto. Segundo, depois que você desenvolve os projetos, tem uma fase com aquela setinha de baixo, eu acho que você tem que validar esses projetos, depois você vai para a consulta pública, disponibiliza para a sociedade, para as cidades, para a população, para os meios políticos e as administrações locais, o seu projeto, faz de novo, incorpora as contribuições da sociedade, vai para o DCU, incorpora as contribuições do DCU, e aí publica o edital de leilão, faz o leilão e assina o contrato de concessão. Então, para você chegar na concessão, você precisa ter todo um caminho a percorrer. E é isso que eu vou mostrar para vocês, que nós estamos caminhando bem, muito bem.